Hoje, abençoe, abençoe o seu dia e o dia te abençoa. Perdoe todas as experiências anteriores e seja livre e alcance o poder da sabedoria que existe em você. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje é dia de Kim 112, o Mano Galáctico Amarelo, que fala sobre o livre-arbítrio. E para vocês que estão acompanhando as nossas publicações, sabe que nós estamos numa sequência de portais. E o Kim 112 também é um portal de ativação galáctica, que é quando as ondas betas operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional, no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e às transmissões evolutivas sagradas. Olha como é interessante a gente trazer essa energia para a gente no dia de hoje. E como eu já falei, o Mano Galáctico Amarelo, o Kim 112, ele traz o poder do livre-arbítrio. E o seu mantra é harmonizo com o fim de influenciar. Modelando a sabedoria, selo o processo do livre-arbítrio. Com o tom galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder da inteligência. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. No tom galáctico, Hebe em Maia traz a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio de modo íntegro e sábio. Aqui se faz necessário reconhecer as suas imperfeições humanas e estar plenamente consciente de que elas são sua integridade. Pois quanto mais você se reconhece, mais você se acolhe, se abre. Se permitindo abrir mão da vitimização e acessar o seu poder humano de cocriação. A culpa, a vergonha não fazem parte do humano natural e íntegro. A responsabilidade e a vontade superior de transformar as imperfeições, sim. E isso nos traz o olhar da autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas na vida. Então, perdoe-se e evite de repetir os velhos padrões, para que você se mantenha fiel ao seu propósito de liberdade e prazer. É imprescindível que você evite ser influenciado por situações, pessoas e ambientes que não permitam que o seu livre-arbítrio se manifeste de modo pleno e saudável para o bem de todos. Portanto, queridos Kins, vivam com liberdade, mas com total consciência de que você é corresponsável pela humanidade da qual faz parte. Hoje, acesse seu livre-arbítrio de modo coerente e íntegro. Seja um receptáculo para o seu eu superior e sagrado que habita no humano natural e exerça a influência sábia do seu mundo, a qual traz liberdade e prazer a você e a todos com quem convive. Seja um modelo de humano para os outros. Seja um humano galáctico. Ah, em LaCache eu sou o outro você. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, nossa mensagem é levada para o mundo. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão por estarmos juntos com você. Desejamos luz, amor e paz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.